Música Eu vou ensinar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e eu venho de você Mas depois me interrompo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu pego de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas Um, dois, três, três Viva essa loucura Dizer que não te quero Vou negar as aparências Espaçando as evidências Mas pra quem me der fingido Já não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De levar os meus desejos Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver na mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Caralho! Bem-vindas mais lindas do mundo! Vai, polícia! Vai, polícia! Vai, polícia!